Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Bia Guimarães e esse é mais um vídeo do canal Mundo da Menina. Eu sei que muitas de vocês também amam pintar suas unhas com esmaltes coloridos que nem eu. E que tal pintar suas unhas com tie-dye? Muito legal, né? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar um truque pra vocês super legal de como deixar suas unhas lindas. E pra esse vídeo a gente vai precisar de alguns esmaltes coloridos, uma esponjinha e aqueles materiais básicos pra limpar o excesso de quando a gente faz a unha. Meninas, o ideal pro tie-dye ficar bem colorido é vocês passarem um esmalte branco nas unhas antes. Então agora pra gente começar a gente vai pegar a esponjinha, pegar os esmaltes coloridos que a gente escolheu e escolher essas cores que eu acho que ficam muito lindas com o tie-dye. Então a gente vai pegar cada esmalte que a gente escolheu e vai fazer um pinguinho na esponja. Meninas, já terminei aqui. Eu já pintei toda a esponjinha, mas eu tenho uma dica pra vocês. Façam bolinhas bem pequenininhas pra pegar direitinho na unha de vocês, que nem eu fiz aqui. Pronto meninas, já terminei aqui. Ficou um efeito super legal. Então agora só falta limpar e também fazer a outra mão. Então meninas, eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Não se esqueçam de fazer aí na casa de vocês. Abusem das cores, da criatividade. O importante é ficar bem bonito e colorido. Então compartilhem o vídeo com as suas amigas se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e sigam a Pampilha em todas as redes sociais. Arroba Pampilha Underline Oficial. Beijos meninas! Beijos meninas!